O Bolsonaro está simplesmente louco para não ir aos debates, ele está querendo arregar, porque ele sabe, e todo mundo sabe na verdade, que ele é péssimo nesse tete-a-tete, nesse tipo de confronto. E ele teme que aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com o Flávio Bolsonaro no debate da Bandeirantes em 2016. O Flávio ficou com tanto medo que ele teve lá um piripaque do Chaves e desmaiou. E o problema não foi somente o desmaio, porque quando ele desmaiou, o esfínter dele abriu e ele ficou todo borrado, literalmente. Ele saiu com a calça pesada, e eu não estou brincando não, quem falou que isso aconteceu foi a Jandira Feghali lá na época, um papel ridículo. Imagina o Bolsonaro saindo arrastado da Globo com a calça pesada, não fala assim, mas o que o Eduardo Bananinha está fazendo na calça do pai? Não faz nenhum sentido isso, seria algo ridículo, mas o Bolsonaro não pode arregar dos debates. Então já coloque aí nos comentários, bolso arregão, Bolsonaro arregão, noivinha arregona. E deixe também o seu like, porque tudo isso é muito importante para o canal. Mas vamos por partes, vamos por partes. Porque o Lauro Jardim trouxe a informação para nós, nesse final de semana, que Bolsonaro ainda não havia confirmado a presença dele nos debates. A equipe do Bolsonaro estava comparecendo às principais emissoras de televisão que vão promover os debates, mas a presença dele não estava confirmada. No final do ano passado, até ocorreu uma história do Bolsonaro falando que ele iria aos debates, mas que iria mediante algumas condições. E essas condições seriam não terem perguntas sobre os filhos dele e que ele respondesse algumas questões previamente, como se ele fosse lá para falar do governo dele. Algo simplesmente assim, patético. O que eu acho que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, pessoal, é um grande misancene para atrair os holofotes para si. Vocês sabem muito bem que o Bolsonaro, ele é alguém que sabe como ter os holofotes em torno dele. Ele ficou aí 30 anos tentando trazer os holofotes para si e ele aprendeu a fazer isso. Ele passou 12 anos, 10 anos da vida dele aparecendo semanalmente no CQC, no Super Pop, nesses programas aí. Então ele sabe como atrair a atenção da mídia. Então ele quer ser o centro das atenções do debate, criando esse misterinho, criando esse misterinho, para lá nas vésperas do debate confirmar a presença dele. Eu vou enfrentar todos vocês, para mais uma vez dar uma de machão que ele não é. E ele não pode deixar de ir aos debates, ele não pode fugir, porque ele não está em uma posição que permita isso. Ele não está liderando as pesquisas, ele está na segunda posição. E ele é o atual presidente da república, ou seja, ele é vidraça e não mais pedra. Se o Bolsonaro deixar de ir, ele vai apanhar tanto, mas tanto, mas tanto nos debates, que ele corre um sério risco de fazer com que o Lula vença a eleição no primeiro turno. Porque no debate, ninguém vai atacar o Lula. Não vai, não faz sentido, o Lula está liderando. Quem tem que ser batido no primeiro turno é o Bolsonaro. Então o Ciro Gomes e os outros candidatos da terceira via vão bater no Bolsonaro para conseguir ultrapassá-lo na segunda posição. Então será um show de horrores para Bolsonaro se ele não for aos debates. Então ele tem que ir, não há outra opção. Bolsonaro gosta de arregar, mas dessa vez ele não poderá arregar. E deixa aí nos comentários o que você acha disso, mas principalmente o seu noivinha arregona ou o seu bozo arregão. Eu vou dar like em todos que deixarem bozo arregão aqui nos comentários.